O deputador inscrito é o deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, deputados, deputadas, eu quero me dirigir em primeiro lugar à família do deputado João Peixoto, para registrar meus sentimentos pelo seu falecimento, por essa notícia triste que nos afeta a todos e principalmente a seus entes mais próximos. Todo mundo sabe que aqui na Assembleia eu tenho uma relação relativamente reservada com muitos deputados, mas o deputado João Peixoto justamente me chama a atenção por ser alguém com um trato sempre simples, sempre humilde e sempre generoso, sempre discuta. Então eu era um deputado que muitas vezes eu tinha divergências, mas nem por isso quando tinha algum projeto de minha autoria na pauta ele se privava de ouvir e de muitas vezes rever a posição em decorrência do que a gente conversava. Eu me lembro de uma votação que para mim foi muito importante, que para mim é de um dos projetos mais importantes que eu já aprovei nessa casa, que foi quando eu aprovei a lei que estabeleceu a linha social de barcas em charitas. O ex-governador Luiz Fernando Pezão vetou essa lei, a gente veio apreciar o veto, foi a primeira vez que eu participei da apreciação de um veto com voto em cédula, então a gente não tinha como saber como é que estava a votação de cada projeto, esse era um projeto que não tinha tido acordo no Colégio de Líderes, e eu estava aqui já quase acabando a votação quando eu fui conversar com o João Peixoto. E o João Peixoto, eu perguntei se vai votar em quem? Ele falou, olha, eu não sei, não entendi esse projeto, a orientação do governo é de votar contra, mas se você quiser me explicar eu posso avaliar. Eu expliquei para ele o projeto, ele tirou algumas dúvidas e ele foi o último a entregar a cédula porque ficou esperando terminar essa conversa e votou na derrubada daquele veto. Aquele meu projeto teve o mínimo dos votos necessários para derrubar o veto. Se o deputado João Peixoto não fosse tão aberto ao diálogo e, portanto, também à escuta, eu não teria conseguido ter a oportunidade de convencê-lo e aprovar um projeto tão importante, uma lei que essa casa promulgou, que ainda não está em vigor, mas que logo estará e vai beneficiar centenas de milhares de pessoas com o direito ao transporte de qualidade poupando horas do seu dia no deslocamento. Então eu cito essa memória que eu tenho, que eu acho que é uma memória que muitos deputados têm, de que João Peixoto era um deputado que ouvia, que sabia dialogar, que sabia construir suas posições em respeito à opinião dos outros. Pelo menos comigo foi assim e eu cito esse exemplo bastante concreto e importante para o Estado do Rio de Janeiro para trazer aqui essa homenagem ao João Peixoto. E aproveito também para falar da importância de nós, deputados, darmos o exemplo nos cuidados com relação ao COVID. Já foi dito aqui que mais de 20 deputados se infectaram, dois já faleceram. A gente sabe que os deputados que se infectaram não podem mais transmitir, não podem mais se contaminar, mas tem muito deputado que não se infectou, que está ficando sem máscara aqui, expondo os outros deputados e os servidores a um convívio, a pessoa pode se contaminar, está assintomática e está espalhando o vírus. Não pode ser dessa forma, tinha ontem, tinha hoje aqui, até poucos minutos atrás, um deputado sem máscara, eu ainda perguntei, você já pegou? Eu não peguei. Eu falei, então bota a máscara, por favor, que não é só por você, é por mim e pelos servidores da casa. Então eu peço aos deputados que deem um exemplo. Nós somos membros de um poder. Então, nós temos a responsabilidade de dar o exemplo, de fazer o cumprimento das leis. Então os deputados que não se infectaram, que não testaram positivo, eles têm que cumprir esse protocolo. Se eles querem se expor, façam isso nas suas casas. Agora, num espaço público, onde tem outras pessoas e funcionários, isso não pode ser feito. Então eu peço a cada deputado que bote a mão na consciência, porque também não cabe ao presidente, ao corregidor ou qualquer um de nós, ficar de babá de deputado que não sabe respeitar a saúde pública. Próxima oradora, deputada Mônica. Próxima oradora,